Música Bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva de Antimão, grato pela sua audiência. Bom, o programa de hoje nós vamos dar sequência na série de entrevistas que a gente está fazendo com seus representantes aqui na Assembleia do Estadual, também na Câmara Federal. E hoje nós estamos recebendo o deputado Emanuelzinho, ele que é deputado federal pelo PTB. Muito bem-vindo, deputado, grato pela presença. Agradeço, Cláudio, agradeço aqui a todos os companheiros da TV Assembleia pela oportunidade e todos que estão nos assistindo. Nos acompanha também na entrevista o jornalista Francisco Espínova. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando, Cláudio, nós estamos aqui, nesse momento, realizando uma das principais missões da TV Assembleia, que é de contribuir para a transparência, prestação de contas do que o mandato parlamentar realiza. Eu acho que isso é uma das principais coisas, uma das mais nobres missões da TV Assembleia. Sem dúvida nenhuma. Você, cidadão, sabe que a gente está aqui levando informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia e ressaltando todo dia a necessidade do acompanhamento político. O voto é só uma pequena parte, é a ponta do iceberg. Precisamos acompanhar os nossos políticos, saber se estão nos representando efetivamente. E é para isso que o deputado está aqui, para falar um pouco do trabalho, do que tem sido feito por ele na Câmara Federal. O deputado Emanuelzinho foi eleito com 76.781 votos. Uma votação extremamente expressiva, o terceiro mais votado. Desses votos, 53 mil votos, praticamente, da Baixada Cuiabana. E aí, quer dizer, o Vale do Rio Cuiabá, não pode falar Baixada, mas o pessoal está se rebaixando. É o Vale do Rio Cuiabá. E aí, a gente tem, quer dizer, este vale, justamente, é o que tem os piores índices de desenvolvimento humano do estado de Mato Grosso. Eu queria começar por aí, né? O que o senhor pretende fazer, ou tem feito, para mudar um pouco esta realidade? Isso é verdade, Cláudio. Veja, dos 20 piores IDHs de Mato Grosso, a Baixada Cuiabana, se não me engano, conta com 8 ou 9 municípios dentro dessa tabela. E o que é esquisito, nesse caso, é que, logicamente, se fosse seguir o bom senso, a razoabilidade, os municípios que crescem no entorno da capital se desenvolvem juntamente com a capital. Em conjunto, crescem, se beneficiam do centro econômico, centro político, que é a capital de um estado. Mas com a Baixada foi diferente. Os municípios acabaram ficando dependentes da capital. Poconé, Chapada, Livramento, São Doutor de Leverger, saúde é Cuiabá, educação é Cuiabá, universidade. É Cuiabá, quer ir para um shopping, é Cuiabá. Então, tudo está concentrado aqui. E logo que eu ganhei a eleição, que tive a oportunidade de me reunir com algumas lideranças locais, eu tinha um interesse imediato de conseguir trazer indústrias para cá, para a geração de emprego e desenvolvimento local. Por isso, me reuni de imediato em Brasília com o Marcos Lima, que é o responsável da Fiesp, pela relação Fiesp, empresários, industriários e a Câmara Federal. Mas eu fui percebendo que esses empresários não têm o interesse de vir para cá. E que havia uma dificuldade muito grande de vir para cá, porque não se tinha um plano de governo. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer é sentar com o governador Mauro Mendes, para verificar a viabilidade de um plano de incentivo fiscal localizado, onde a gente possa ter as características locais, a mão de obra, um estudo específico que possamos apresentar a esses empresários para conseguir atrair indústrias para a Baixada Cuiabana. Mas o que eu acabei percebendo, no final das contas, é que o governo federal olha muito mais a Baixada Cuiabana como um potencial turístico do que como um potencial industrial. Isso está muito claro. Especialmente pela presença de Nobres e Chapada dos Guimarães aqui, pela presença do Bioma, do Pantanal, em Barão de Melgaço, em Poconé, eles enxergam muito mais o potencial turístico. Então, é justamente por isso que eu tenho me reunido constantemente com o secretário executivo, Robson, do Ministério do Turismo. E vou me reunir em breve com o ministro do Turismo, para que a gente possa desenhar um plano de médio prazo, que eles querem fazer isso, para ver a possibilidade de como é que o ministério pode impulsionar o desenvolvimento turístico, não só concentrado em Nobres e Chapada, mas expandir por toda a Baixada de Cuiabana. A visão é o desenvolvimento da Baixada pelo turismo e pelo setor de serviços. Deputado, deixa eu só pegar uma perada aí, como diz lá em Minas, porque o ministro do Turismo é de Minas, Marcelo Alvaro Antônio, do PSL, e está tendo dificuldades fora do Ministério, obviamente. E aí, como é que fica essa questão aí? Ah, vou combinar com o cara, combinei com o cara, daqui a pouco o cara não está na cadeira mais, como é que faz? Isso realmente é perigoso, a gente está torcendo para que as coisas caminhem bem, para que possa continuar ajudando o Mato Grosso. Agora, se por um eventual motivo, agora, daqui a dois, três anos ele sair, a gente busca o novo ministro, mas também estamos fazendo contato com os servidores efetivos, que trabalham na elaboração de projetos, para que eles que ficam lá, com entrada ou saída de ministro, possam nos ajudar nas articulações, na elaboração de projetos para a Baixada. E tendo projeto, o negócio anda? Tendo projeto, o negócio anda, você teve uma das primeiras coisas que eu aprendi em Brasília, andando pelos ministérios, é preciso de projeto. Não adianta ir pedindo boca a boca, tem que apresentar viabilidade econômica, viabilidade de mão de obra, viabilidade jurídica, para que a gente possa trazer, concretizar essas obras que beneficiam a nossa gente. Isso é uma coisa que a AMM vem trabalhando muito bem, de um tempo para cá, com bancos de projetos, auxiliando os prefeitos, porque a gente olha para municípios pequenininhos, não tem profissional para desenvolver, muitas vezes, um projeto de engenharia, ou um projeto de turismo que seja, quer dizer, falta, há uma demanda muito grande. Os deputados têm condição de auxiliar também nesse processo de construção de projetos? Você fala no sentido de capacitação ou de... No sentido de viabilizar, de auxiliar a viabilização profissional, de consultoria. Sim, por dois meios. Primeiro, pela parceria com os ministérios, que muitas vezes oferecem técnicos que podem ajudar na elaboração de projetos. Segundo ponto também, a destinação de membros parlamentares para a viabilização de projetos. Porque às vezes você tem uma obra, como, por exemplo, o Piscinão, a Chapada dos Guimarães, que é um sonho antigo, quer dizer, de fazer aquela piscina com água natural e fazer vários quiosques ali para se tornar um ponto turístico de lazer da comunidade. Eles têm desejo de fazer, mas o problema é que o projeto é muito caro. Então eles estão inadimplentes, estão com dificuldade interna na prefeitura e não conseguem elaborar um projeto que não tem a condição de custear. Então os parlamentares podem ajudar. Até é importante que os prefeitos, os vereadores, lideranços locais, os municípios saibam disso, que a gente pode auxiliar na execução do projeto, que é o primeiro passo para que a gente consiga concretizar uma obra em qualquer município do país. Deputado, esse ponto que o senhor trouxe agora, eu acho que é bem importante. Essa questão de que as emendas parlamentares, que são muitas vezes mal vistas pela população, as pessoas acham que, ah, por que o deputado está destinando dinheiro para essa obra, para não sei o quê, não necessariamente tem que ser só para a obra. Ela pode ser feita para a elaboração de um projeto que vai conseguir recurso e aí estartar a obra. Pode, a emenda parlamentar tem diversas finalidades. Um é para a elaboração de projetos, outro para a execução de obras, outro para custeio de algumas atividades. Então, é uma multiplicidade de possibilidades que existem para que a gente possa transferir o valor que está concentrado, especialmente no governo federal, 60% de cada 100% do que a gente arrecada e transferir para os municípios. É o debate já antigo, histórico da revisão do pacto federativo. O senhor pediu, inclusive, um RGA para as emendas parlamentares? É, praticamente um RGA. Veja, o que aconteceu? O que eu pensei? A inflação no Brasil é um problema histórico. Desde o FHC para cá, teve um pouco mais controlada. E teve a elaboração do tripé econômico, SMI, câmbio flutuante, todas essas questões e superávit fiscal para conseguir manter a moeda em dia. Mas, querendo ou não, tem aquela pequena taxa que varia de 2, 3% ao ano. 4,5. 4,5. E tem essa variação. Especialmente município pequeno, pega, por exemplo, a Araguainha, que é o menor município do nosso estado, tem 1.200 habitantes. Você consegue uma emenda parlamentar, vamos supor, 40 mil, que é um valor muito pequeno para o município. Em Cuiabá, por exemplo, você faz muita pouca coisa com 40 mil reais. O governo federal empenha aquela emenda em 2013, por exemplo. Vai pagar agora em 2019. O valor já totalmente está desvalorizado. 2013 para 2019? Para 2019, por exemplo. O município, existem emendas que estão travadas até hoje. No mínimo, 30% de perda. O município vai ter que desembolsar para conseguir fazer aquela obra. E como é que a Araguainha tira do bolso para conseguir complementar uma obra? Não tem condição. Então, essa questão da compensação da inflação, para os municípios pequenos, às vezes para Cuiabá não faz tanta falta, mas para os municípios pequenos faz muita diferença. E é o projeto de lei que a gente apresentou, deve em breve estar tramitando as comissões para que a gente possa defendê-lo. Outro assunto hoje, assim, difícil não falar, né? Que é justamente a previdência, né? O senhor está acompanhando a movimentação, o senhor lê o projeto, acha que ela está adequada, precisa melhorar? Como o senhor está vendo? Veja, qual que é a minha opinião em relação à reforma da previdência? A reforma da previdência não é uma questão ideológica, não é uma questão de opinião, é uma questão contábil, fiscal. Até 2017, 2018, o orçamento do governo federal estava na faixa dos 3,5 trilhões de reais. Desses 3,5, 2 trilhões de despesa financeira, juros e rolagem da dívida, sobra de receita líquida ali 1,5 trilhões. Desses 1,5, que seria para investimento, 50% está comprometido com previdência, quase 700 e poucos bilhões. Ou seja, desses 3,5 trilhões, sobra menos de 1 trilhão para o Brasil conseguir investir de verdade. E acontece que pelo sistema de repartição que a previdência funciona no Brasil, em que a população economicamente ativa, financia economicamente inativa, está havendo uma deficiência na estrutura da pirâmide etária, porque as pessoas estão nascendo menos e vivendo mais. Portanto, menos pessoas para contribuir e mais pessoas para receber. Acontece que as estimativas nos contam que, 50 anos atrás, tínhamos a média de 6 trabalhadores trabalhando para pagar um aposentado. Hoje estamos na faixa de 2,5, 2 trabalhadores para pagar um aposentado. Em breve, isso vai quebrar. Então, portanto, o governo federal apresenta uma proposta de reforma da previdência. Concordo com essa reforma totalmente, com essa proposta? Não. E aqui apresento duas preocupações especiais minhas. Primeiro, o sistema de transição. A transição hoje conta com 3 fatores. Sistema de idade mínima, sistema de tempo de contribuição e contagem de pontos. Em que você soma os dois, o tempo de contribuição e idade mínima, e chega a um determinado ponto. Acontece que, em alguns casos, especialmente as pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, e que já tem aí 30 anos de trabalho, e não chegaram nem aos 55 anos de idade, eles estão correndo o risco de terem que trabalhar mais 10, 12 anos. A gente não pode permitir isso. Por mais que a gente queira compensar o ajuste fiscal, queira prevenir uma eventual quebra do Brasil, uma eventual esticação da corda, em que ou se paga a previdência ou se investe, a gente tem que se preocupar com a transição. As expectativas de direito têm que ser garantidas, o direito adquirido tem que ser garantido, e a gente fazendo pequenas adequações, a gente vai garantir. Tanto na questão da transição, quanto em algumas categorias específicas, como os professores e policiais civil, militar, rodoviário e federal, que têm uma jornada e um desgaste físico e mental diferenciado. Deputado, o senhor concorda em relação à reforma da previdência proposta pelo governo executivo federal com a mudança do patamar, não estou encontrando a palavra aqui agora, mudança do paradigma, achei a palavra, para que seja efetivada a capitalização do sistema. Por que eu estou fazendo essa pergunta antes do senhor responder aí? O número que o senhor colocou aí, mostra que de 3 e pouco bilhões do orçamento, 2 bilhões, ou seja, muito mais da metade, é para juros para o sistema financeiro. Exato. Capitalização vai ser feita aonde? No sistema financeiro. Exato. Ou seja... Veja, até me perdoe um pouco a minha digressão, porque a previdência são muitas informações, e às vezes o jogo ideológico acaba bagunçando a informação das pessoas, a cabeça das pessoas, e precisa explicar um pouco. Esse é um outro fator que me preocupa, a questão da capitalização. E por isso que na comissão especial, já vou estar lá, tiver a primeira reunião, eu vou estar primeiro na porta lá, porque eu quero participar, que é justamente perguntar, porque o governo nos apresente, como é que vai funcionar, especialmente a transição do regime de repartição para o regime de capitalização, especialmente o privado, que é o que o governo quer, por meio de instituições financeiras, que é justamente o que você está dizendo. Num cenário... Parece que é só para dar dinheiro para os bancos, será que é verdade ou não? Pois é, a gente tem que perguntar, eu não vou acusar isso, absurdo isso. Mas temos que conferir. Então, é uma questão perigosa, tem que ser olhado com muito cuidado, porque veja, muitos aposentados por invalidez, pensão por morte, depende do sistema de repartição para sobreviver. Como é que vai ficar com o sistema de capitalização? O governo precisa apresentar detalhadamente. Isso é algo, é outro ponto, por isso que eu falo que não concordo com esse texto, mas que justamente para isso que tem o parlamento. Entre as diversas correntes de opinião, os diversos parlamentares que representam segmentos diferentes da sociedade civil, a gente vai conseguir fazer o arranjo ideal para aprovar uma reforma que seja positiva para a população. Se for prejudicar, qualquer trabalhador que seja, pelo tempo de transição, pelo tempo de contribuição, pela idade mínima, não hesitaria duas vezes em votar contra. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que pode parecer boba, mas que eu acho que é importante. No dia em que foi estabelecida, instituída, como é que é a palavra, Cláudio? Estou ruim de palavras hoje. Promogada? Não, não, não. Colocada a comissão especial. Formada? Instaurada. Instaurada. Exato, achei a palavra, está vendo? Estou demorando, mas estou achando. No dia em que foi instaurada a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, por onde começa a tramitação, eu fui, tive cuidado de listar lá, ver os deputados. Isso. E percebi que de Mato Grosso só está o deputado Valteni. Isso. Como é que funciona? O senhor acabou de dizer aqui que na primeira reunião o senhor quer estar lá participando. Se o senhor não faz parte como parlamentar, o senhor tem direito de participar? É esse esclarecimento que eu queria fazer. Perfeito. É bom para explicar isso para as pessoas. Tem o direito, sim, de participar. O parlamentar pode participar de qualquer comissão. Tanto é que você tem, quando entra nas comissões, quem tiver a oportunidade de conhecer a Câmara, vai ver que tem o painel, daí tem os nomes dos deputados titulares, os deputados que são suplentes, o que significa que o deputado titular participa e vota, o suplente não participa da comissão oficial, participa da comissão oficialmente, mas não vota. E quando você não é nem titular, nem suplente marca presença, aparece lá, não participante da comissão, mas você pode discutir, pode fazer questionamento, pode apresentar propostas, isso não impede nada. E por isso que a única diferença, só que eu não vou votar, mas vou estar lá para apresentar sugestões, alternativas, ampliar o debate e poder colocar as minhas posições que preocupam em relação à defesa do povo brasileiro. Não vai votar na comissão, mas no plenário... No plenário vota, no plenário os 513 deputados. Por sinal, duas vezes, né, Ticlau? Bom, outro ponto ainda, para a gente só fechar a reforma da Previdência, tem muita coisa para a gente conversar, mas o Francisco trouxe um elemento importante que é o sistema financeiro. Isso. Entre os maiores devedores da Previdência estão justamente os bancos. Isso. Bradesco, Itaú. Em que medida a gente... O trabalho que o senador Rio Grande do Sul, Paulo Paim, fez, questiona, inclusive, que haja um déficit. Não, se a gente fosse olhar toda a seguridade, todo o recurso que é... Na verdade, a Previdência é superavitária. Como é que a gente pode, assim, ter confiança nesses números, sendo que nem o projeto o governo queria abrir, quer dizer, estava em sigilo. Como é isso? Isso eu achei um erro muito grande do governo, porque gerou justamente essa insegurança da população. Mas veja, eu já venho há algum tempo certificando os números do Tesouro Nacional, conferindo item a item para ver qual era a questão do valor real do déficit da Previdência. E muito se fala, especialmente a oposição, com respeito, tem um... Se tem um diálogo, não tem problema nenhum, tem falado que tem aí na faixa dos 500 bilhões de reais de devedores para que se pagasse a Previdência. Vamos supor que se pagasse todos, se a gente falasse amanhã, todos apresentam aqui os 500 bilhões de reais pagos. O déficit da Previdência por ano está na faixa de 290 bilhões de reais, vamos arredondar para 300. Você pagaria dois anos da Previdência. Dois anos já acabou. E aí os outros anos? A gente precisa de receita corrente, não precisa do caixa um ano só, precisa da receita corrente entrando todos os anos. Por isso que a gente vai ter que reorganizar essa questão. Então, existem os devedores? Existem. Devem ser cobrados? Devem. bancos, partidos políticos, todos que devem. Muitos já faliram, outros estão em recuperação judicial, mas a questão é que não se pode vender a imagem de que cobrando os devedores não precisa de reforma, porque isso duria 2, 3 anos e depois precisaria de reforma novamente. É uma questão que a gente pode até não enfrentar agora, mas futuramente, nossos filhos, alguém vai ter que enfrentar e de maneira pior. Só para a gente encerrar a reforma da Previdência, eu queria fazer um outro esclarecimento aqui. na mesma linha de pergunta que parece ser boba, mas não é ainda. O senhor, mesmo não estando na comissão, quando ela for analisada pelo plenário, o senhor tem a prerrogativa de apresentar emendas, não é isso? Tenho. E tenho já, posso apresentar como coautor dos deputados que estão na comissão. Inclusive, estou apresentando 3 emendas em relação à carreira dos policiais, que muito me preocupam. Num cenário de 64 mil homicídios por ano. Mato Grosso, com mais de mil homicídios num ano, em que se fala tanto de segurança pública. O ministro Moura apresentando o pacote anticrime. A gente não valorizar a carreira policial. Saiu na capa da Gazeta recentemente, há um mês atrás, que 900 policiais nos últimos 10 anos se aposentaram por disfunção mental em função do exercício da profissão. Então, é uma carreira extremamente tensa, uma carreira extremamente perigosa, em que se o policial, na hora que for medir, botar na balança, o que vale? Ele se arriscar a sua vida e ter a pensão assegurada à sua família ou ele iria arriscar e não vai ter a pensão? Isso desestimula a carreira. A gente precisa de servidores qualificados, de policiais qualificados para que possam agir e fazer a segurança repressiva e preventiva. Então, são questões que eu estou dialogando muito com o sindicato, dos policiais, dos delegados, da Polícia Civil, com o presidente Mário Demerval, para que a gente possa encontrar um meio termo ideal para estimular a carreira e da proteção também à categoria dos policiais. E cada deputado, à medida que enxergar uma deficiência da Previdência, vai apresentando a sua própria emenda. Bom, nós estamos aqui conversando com o deputado Emanuelzinho, ele que é do PTB. A gente precisa fazer um intervalo, é rapidinho, a gente vai e... Já. Hoje foi 20 minutos? Já foi 20 minutos. O que é isso? É realmente, o tempo aqui... É porque esse cronômetro, ele tem 40 segundos cada minuto. Ah, então é isso. Vai explicar. Bom, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Fique conosco.